Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar o meu piruto, ela gosta dos magrim, porque os magrim foi mega Bota, 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 b Me bota, me bota, soca 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 E a DJTH do primeiro Tu conhece Tá ligado né Periga da quebrada primeiro de mãe Esse é o DJ gordão do PC O craque da JT O craque da JT O craque da JT O FAMO O FAMO